Estamos de volta meus amigos pra mais um videozinho aqui no canal O dia da comunidade do Zigzagoon de Galar é amanhã no dia 13 do 8 de 2022 De 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá? Eu sou o Mestre Yodo e a Nayante que divulgou mais bônus ainda pra esse dia da comunidade Eu nunca vi um dia da comunidade com tanto bônus que você vai sim querer jogar até depois do evento Pra farmar bastante XP, bastante Stardust Você quer saber todas as dicas que eu separei aqui pra você? Todos os bônus e ainda os melhores golpes pro PVP? Então fica até o final que eu vou mostrar tudo aqui pra você A primeira informação que eu quero passar aqui pra você rapaziada São os bônus extras do evento que a Nayante que divulgou Após a gente completar as tarefas de pesquisa de campo da GoFest de Sapporo no Japão No caso, o nosso Ultra Desbloqueio Teremos duas vezes experiência ao capturar Pokémon E duas vezes mais doce na transferência de Pokémon Ou seja, se você transferir um Pokémon, você vai ganhar dois doces aí Esse bônus vai de 11 horas da manhã até as 19 horas Exatamente Vai se estender depois do dia da comunidade até as 7 horas da noite Esses dois bônus aqui, beleza? Então é muito legal pra você que quer farmar bastante XP aí Principalmente, ok? E é claro que eu vou te mostrar também os bônus que já existiam E alguns que foram atualizados e ficaram melhores ainda Pra gente jogar esse dia da comunidade do Zigzagoon, tá? Teremos três vezes mais Poeira Estelar na captura de Pokémon Duas vezes mais doce ao capturar Pokémon E o Incenso e o Luri vão durar três horas aí Ativando a partir das 11 horas da manhã Ou seja, durante o evento, ok? Se você ativar o Incenso acabando o evento ali Você consegue aproveitar mais três horinhas Então dá pra você jogar praticamente seis horas Se você quiser aproveitando esse outro bônus Até as 19 horas de duas vezes XP na captura Então é muito interessante essa dica extra que eu tenho aqui pra você Quando tiver acabando o evento Você ativa o Incenso E aí dura mais três horinhas aí posteriormente, ok? Outra informação que eu quero passar aqui pra você, rapaziada É que teremos duas trocas especiais adicionais durante o evento E como a temporada está dando duas trocas especiais por dia Você vai conseguir fazer quatro trocas especiais Até as 19 horas, tá? É de 11 horas da manhã até as 19 horas E o que seria uma troca especial? Troca especial seria um Pokémon Shine, Pokémon Lendário Ou então um Purificado Todos esses Pokémon contam como troca especial Dá pra você fazer uma normalmente Mas com esse bônus aí da temporada E com as duas trocas extras aí Quatro trocas especiais Aproveite pra trocar coisa muito legal Que você tem aí com amizade sortuda Com seus amigos, ok? Teremos duas vezes mais chances de dropar Doce GG também Capturando Pokémon Então isso aí é muito legal Pra você que é level 31 ou mais no jogo Você vai conseguir aumentar a chance, né? De conseguir Doce GG Eu já fiz um vídeo só sobre Doce GG aqui Então vou deixar aqui em cima no card Pra você assistir com calma, na paz e na tranquilidade E outro bônus que foi atualizado também São as trocas que serão feitas durante o evento E até as 19 horas Elas vão ter desconto na poeira estelar de 75% Ou seja, ao invés de você pagar 40 mil de Stardust Trocando um Lendário, um Shine Que você não tenha com o seu amigo na amizade nível 4 Você vai pagar apenas 10 mil de Stardust Pra trocar esse tipo de Pokémon O que é bastante interessante, tá? Outro bônus bastante interessante, rapaziada São as fotos do Retrato Gol Você pode tirar até 5 E aí vai aparecer 5 Zig Zagum pra você capturar de padrão E também esse bônus foi atualizado também De Stardust extra Se muitos treinadores capturarem Pokémon Em volta de um Pokéstop com Luri, tá? Se alguém ativou o módulo Atrair E tem 3, 4, 5 treinadores capturando em volta daquele módulo Atrair O bônus Stardust Que é 3 vezes de Stardust na captura Que eu te mostrei agorinha Vai passar pra 4 vezes Stardust Na captura de Pokémon Por volta de 30 minutos após ser ativado, tá? Ele pode ser ativado algumas vezes durante o evento Mas ativou uma vez, dura 30 minutos Tem que fazer de novo a ativação Capturando bastante Pokémon em volta desse Pokéstop Lurado, ok? O golpe de legado do Obstagum é o Obstruir Ele aumenta a defesa do Obstagum E diminui a defesa do Pokémon que receber esse golpe aí, tá? Já já eu te mostro os melhores golpes pro PVP, ok? Outra informação bastante interessante É que é possível obter esse golpe Evoluindo o Zig Zagum ou o Lainune de Galar Até as 19 horas pro Obstagum, tá? Então até as 19 horas você consegue o golpe de legado Teremos roupas e poses pra você comprar também após o evento Só que a Nainte já adiantou Que vai ter uma pesquisa gratuita aí Pra você conseguir essas roupas aqui E a pose do Obstagum Que é god demais, não é mesmo? Outra informação bastante relevante É que já virou padrão nos dias da comunidade aqui São as raids de 4 estrelas Que serão disponibilizadas após as 14 horas, tá? Se você e seus amigos conseguirem derrotar o Lainune Nessas raids de 4 estrelas Durante 30 minutos Num raio de 300 metros em volta desse ginásio Voltará a aparecer Zig Zagum no mapa Substituindo os spawns após o dia da comunidade, né? Esses Zig Zagum tem a mesma chance aumentada de shine Do que o dia da comunidade normalmente Que é 1 a cada 24 cliques Infelizmente não dá pra utilizar passe remoto pra fazer essas raids Então só passe presencial O laranja que é o gratuito E o verde que é o premium Você tem que comprar na loja aí, beleza? Outra informação bastante relevante São os golpes e aivis pro PVP, tá? Eu andei olhando aqui E o Obstrução não saiu 100% no código do jogo aí É na gente que tá fazendo um mistériozinho Mas eu fiz várias e várias simulações aqui Com o Obstagum junto ao PVPoke, tá? Ele já é muito bom na grande E na ultraliga com o Doce GG E ele vai ficar melhor ainda, tá? Contra-atacar, Obstrução e Golpe Cruzado Na minha opinião são os melhores golpes pra ele aí, tá? Eu simulei no PVPoke, Obstrução e também Talho Noturno Mas eu não vejo uma boa opção Se eu usar os dois ataques carregados como tipo Noturno Eu sei que no PVPoke ele dá mais dano Ele ganha de mais Cautres Ele cautera mais Pokémon com os dois ataques Noturno Mas eu acho que não é uma boa opção Porque ele perde a versatilidade Contra um Pokémon que toma dano de lutador, por exemplo, tá? Beleza? Então, Obstrução e Golpe Cruzado São os carregados ideais aí pro Obstagum, ok? Outra informação que eu quero passar aqui pra você São as dicas extras, tá? Aproveite que não tá tendo evento no dia de hoje E encontre o Zigzagum na rua Selvagem Zigzagum de Hoey mesmo Ele tem a mesma distância da Pokébola É o mesmo círculo É o mesmo arremesso que você vai usar Pra treinar os excelentes Pra acertar o Zigzagum de Galá, tá? Você vai querer XP extra Então, acerte os excelentes aí Com maestria, ok? Faça troca até as 18h30, tá? Mas por que até 18h30? Porque até as 19h você ainda consegue o Golpe de Legado pro Obstagum Então, se você ficar fazendo troca até muito próximo das 19h Você não vai conseguir, você não vai ter tempo hábil Para evoluir o Zigzagum ou o Lainune pra Obstagum Então, recomendo que você faça até as 18h30, ok? Utilize Star Piece e Lucky Egg durante o evento inteiro Se você tiver condições de comprar aí, tá? São 6 de cada Porque são meia hora cada funcionamento desses dois aí Então, são 6 Lucky Egg e 6 Star Piece Porque esse bônus nunca existiu no Pokémon GO Combo de Dust com combo de XP absurdo aí Então, espero que você gaste com sabedoria esses itens pagos aí, ok? E por último, mas não menos importante Utilize Fast Cat, né? Se você não sabe como fazer Fast Cat Eu vou deixar aqui em cima no card pra você aprender Eu já fiz dois vídeos desse aqui no canal E utilize também uma Mega Evolução Pra você ganhar um doce a mais na captura No caso, esses aqui São todas as Mega Evoluções disponíveis no jogo Pra você ganhar um doce a mais É comendo o Mega Pidiote Que ele é o mais baratinho de todos E é o mais fácil de conseguir Mega Energia Visto que tem Pokéstop aí Que dá Mega Energia dele ao completar missões E é claro, óbvio e evidente Limpe a bag antes do dia da comunidade Você não vai querer que a sua bag encha Durante o dia da comunidade E você fique chupando o dedo, né? Eu queria saber se você gostou demais desse bônus E agora se animou de vez pra jogar o dia da comunidade Eu animei pra caramba Se você quer apoiar o nosso trabalho Tem um botãozinho aqui embaixo Escrito Valeu Que é um coraçãozinho com um cifrão Você pode doar uma quantia pro canal E destacar os seus comentários aqui na seção de comentários Que vai ficar acima de todos E com um destaque bem coloridinho aí Bem chamativo, beleza? Te agradeço por tudo Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live, Gameplay E até mais! E até mais! E até mais!